Fala, galera do sexto ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. O professor Tiago Soares aqui. Hoje, aulinha de álgebra para o sexto ano, beleza, galera? Bom, vamos aí, ó, abrindo o nosso livro. Enquanto isso, vocês sabem, vou fechar aqui, ó, a minha imagem, tá? Porque vocês sabem que trava bastante o meu notebook. E eu vou apresentar a minha tela para vocês, tá bom, galera? Assim que começar a apresentar, a gente já começa a nossa aula. Vamos lá. Pronto, galera, olha aí, ó. Nós já estamos acompanhando aí a minha tela. Então, aqui, ó, vocês vão abrir o livro lá no módulo 3, na página 160, tudo bem? Módulo 3, página 160. Deixa eu apertar meu... Vamos lá, galera. Raiz quadrada, tá? Vamos aprender agora a raiz quadrada. Aprendemos potência na nossa última aula e agora nós vamos aprender um pouquinho sobre raiz quadrada. Então, ó, leio o que o professor está perguntando. Olha aqui, ó, qual é o número natural que elevado ao quadrado resulta em 9? Eu tenho que pensar qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9, galera. Por exemplo, 3, né? 3 vezes 3, 9. A gente aprendeu isso em potência. Então, é muito, tá, mais fácil pensar que a raiz é o contrário da potência. Então, se eu quero determinar a raiz de número, vai só lembrar da potência. Olha aqui, ó, para responder essa pergunta, devemos obter um número natural que multiplicado por ele mesmo tenha como resultado o número 9. Elevando alguns números naturais ao quadrado, nós temos 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Ou seja, o que eu quero já está aqui, né? Eu já até achei. Podemos observar que a resposta para essa pergunta é o número 3. Ou seja, o número 3 elevado ao quadrado resulta em 9. Nesse caso, também podemos usar a operação chamada radiciação. Calculando raiz quadrada de 9, que é o qual a gente se lê, tá? Que representa o número natural que elevado ao quadrado resulta em 9. Então, olha ali, ó. Raiz quadrada de 9 dá 3, pois 3 ao quadrado dá 9. Em uma radiciação, destacamos os seguintes elementos, galera. Índice é o númerozinho que aparece aqui, ó, pequenininho. Radicando é o que está aqui dentro, ó. E radical é esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo, ó, tem até aqui do lado, ó, é chamado de radical, ok? E a nossa resposta é chamada de raiz quadrada, beleza? Então, ó, qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Por quê? 5 elevado ao quadrado, ou 5 vezes 5, vai dar 25. Em geral, representamos uma raiz quadrada sem indicar o índice 2. Ou seja, escrevendo apenas raiz de 25. Repara, galera, ó, deixa eu até dar um zoom aqui. Repara que aqui tem um 2zinho, que é o nosso índice, mas aqui eu não coloco ele. Por que isso? Porque numa raiz quadrada eu não preciso colocar, tudo bem? Toda vez que eu vejo um número assim, ó, nessa forma assim, eu já sei que esse índice é igual a 2, ok? Bom, um símbolo para a raiz. Com base na palavra latina radix, que significa raiz, o símbolo ao lado foi usado para indicar a raiz quadrada pela primeira vez, pelo matemático Leonardo de Pisa, tá? Leonardo de Pisa, em 1220. Já o símbolo atual, que a gente usa agora, né, teve origem na Alemanha, no século XVI, tá? E é provável que tenha sido influenciado pela letra R, tá, galera? Então, ó, como as potências com expoente 2 podem ser associadas a quadrados, também podemos usar quadradinhos de mesmo tamanho para determinar algumas raízes. Olha aqui, ó, raiz quadrada de 4. Né, 2 vezes 2. Raiz quadrada de 16, 4 vezes 4. Então, a gente pode utilizar isso daí, ó. Raiz quadrada de 36, 6 vezes 6. Raiz quadrada de 64, 8 vezes 8. Então, os números 1, 4, 9, 16, 25, 36, eles são chamados quadrados perfeitos. E uma vez que tem como raiz quadrada o número natural. Então, toda vez que a gente tem um número natural com raiz exata, ele é chamado de quadrado perfeito. Olha aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1. Então, a raiz de 1 dá 1. Raiz de 4 dá 2. Raiz de 9 dá 3. Raiz de 16 dá 4. Raiz de 25 dá 5. Raiz de 36 dá 6. E assim por diante, tá? Esses são os chamados quadrados perfeitos. Beleza? Então, isso daí, galera, é raiz quadrada. É uma coisa bem simples mesmo, bem fácil, tá? Essa parte de amarelo, vocês sabem que não precisa fazer. Então, aqui, ó, comecem a caprichar. Faz aqui, ó. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4, ó. Número 5. Número 6, ó. Número 7. Aqui nós temos a número 8, ó. Número 9. E aqui, ó. A número 10. Número 11. Número 12. Número 13. E a número 14 aqui, ó. Beleza, galera? Então, caprichem isso daí, tá? Porque na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre fatoração. Beleza? Então, deixa eu parar minha apresentação aqui. Vamos lá. Deixa eu ligar minha webcam novamente, né? Vamos lá. Deixa eu ligar minha webcam novamente, né? Pronto. Pronto. Bom, galera. Mais uma aula aí, ó. Finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Na nossa próxima aula, vamos continuar falando sobre raiz. Galera, ó. Grande beijo. Grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui. 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 O que é isso?